A ferro e fogo não dá Contra eu ter diferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Quem se vê pode cantar com a gente, vai Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrei como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? Se é bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Contra eu ter diferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos E aí A ferro e fogo não dá Você briga, sai do eixo Nem dá tempo de me explicar Desbobagem de cair o queixo Será que não posso me atrasar? Cinco minutos cheguei atrasado Já recebo apelido engraçado Vagabundo é palavra de luxo Nesse seu vocabulário sujo Me limita e digo que cansei Você fala que canso fui eu Não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa Entra em minha frente E me diz que eu não sou nem bestado E sai E depois de ouvir tantas besteiras Me molha as orelhas e quer me beijar Me diz tantas coisas sem nex E depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar Vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar Mais um assim Quando a gente, a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quando a gente, a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada E aí? A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são E é que tudo isso é te perder É que chorar Aprender então a dar valor A um grande amor E é que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor Segura a doutora do ano Ao nosso amor Não vá Não sei Viver Sem seu amor Não vá Não sei Viver Sem seu amor Alô galera de casa Quem tá aqui Quem gostou Faz barulho pra nós Quem tá apaixonado É meu povo Não Senão Obrigado.